David Aluz, vamos em frente, vamos agora até a Serra Catarinense, nós vamos conversar com Ronaldo Coutinho, Ronaldo que agora há pouquinho estava apreciando sorvete ou açaí, não sei, ele estava comentando agora há pouco, né? Até porque a temperatura está bem baixinha aí, São Paulo 27 graus nesse momento, nenhuma nuvem no céu e por aí, Ronaldo, boa tarde. Boa tarde aqui, 22 e 7 agora. Já suficiente para tomar um sorvete. Ah, não, mas eu tomo sorvete até abaixo de zero. Ah, isso é muito bom, né? Muito bom. Conta para a gente, esse final de semana já tem chuvas entrando aí pelo sul, a frente fria vai trazer mais frio. Agora, nesse finalzinho de semana, a partir de quinta-feira, como é que está a situação? Qual é o raio-x que você traz para a gente? Na imagem do radar, nós temos agora, Aline, Itaqui, São Francisco e Assis, Cacequi, São Gabriel, em Cruzilhada, Caçapava do Sul, já próximo de Porto Alegre, aquela faixa oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul, com chuva e trovada. Nas outras áreas, por enquanto, tempo bom. Essa frente, ela vai subir, vai trazer chuva amanhã aqui na Santa Catarina, Paraná, depois também avança para o Mato Grosso do Sul e vai, então, entre terça, quarta e quinta, nós teremos estabilidade aqui no centro-sul. Até aparece no primeiro mapa ali que pega o norte, não sei se já está no ar, e ele mostra o quê? Mostra chuva, esse corredor de umidade que pega ali a região de Rondônia, Mato Grosso, um pedacinho que aparece ali do Mato Grosso do Sul e sudoeste de Goiás, é consequência dessas duas frentes. Essa que está avançando agora, ela canaliza a umidade amanhã, fica meio bagunçado na quarta e organiza a outra frente, que aí sim é uma friagem forte, que vai atravessar o centro do Brasil. Então, vamos ter chuva ali no Mato Grosso, na metade oeste do Mato Grosso, principalmente Pantanal, Cuiabá, de novo, vai ter uma chuva boa esse ano, não dá para reclamar. O centro-oeste e norte do Amazonas, só o Pará, o Tocantins, Tocantins ali, o norte do Amapá, e o norte do Pará, que tem pouca chuva, está devendo. Roraima também, não está assim, aquelas mil maravilhas, é época de chuva agora lá. Chove melhor ali no Amazonas, alguma coisinha no Acre. É os extremos, o extremo leste, que pega ali o nordeste, a região ali do leste da Paraíba, leste e sul de Pernambuco, a região da Sealba, a região do Cisal, que finalmente apareceu a chuva. Para alguns foi tarde, para outros vem na hora certa. E nessa grande área branca e cinza, a secura de sempre. Pegando ali o Distrito Federal, Goiânia, Minas, leste do Mato Grosso, grande parte do Pará, Tocantins, toda essa região com o tempo assim mais seco. O que chama a atenção vai ser a chuva na metade oeste e sul do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e o Mato Grosso e a Bolívia. Isso vai ajudar também o controle dos focos de incêndio. Na par da anomalia, obviamente, se espera o quê? Nos próximos sete dias, acima do normal e em parte do centro-oeste, não precisa de muito, uma chuva de 15 milímetros já é acima da média, e reduz ali na região leste do Amazonas e nas outras áreas dentro do padrão. Outra área que também fica um pouco acima é a região da Sealba e um pedacinho do Cisal, lá no nordeste, onde também chove um pouco mais que o normal. Grande parte dessa metade norte do país, dentro do padrão, há um pouco acima, um outro pontinho abaixo. Quando a gente vai para o outro mapa, para o sul, nós vamos ver o quê? A frente bem organizada é duas frentes frias. Uma que está entrando agora, amanhã ela passa por Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul, oeste e sul de São Paulo. Chuva, trovada, alguma trovada com granizo e vento, não dá para descartar. Temporal. Quando eu falo temporal, é que traz destruição. Esses serão pouquíssimos pontos. A maioria do que vocês escutam na televisão, temporal e tempestade, nada mais é do que uma trovada mais forte com granizo e vento, que geralmente não trazem grandes transtornos. Esse sim, esse vai ter um outro ponto. Agora, temporal mesmo e tempestade, pouquíssima chance, pouquíssimos pontos. E vamos ter mais chuva ali no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná, Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul. Chama atenção o Paraná. Pode ter pontuais em três dias de 100 milímetros de chuva. O Mato Grosso do Sul também, uma época que normalmente não chove quase nada, está tendo o segundo evento de friagem com chuva. Porém, o preço disso é o frio que vem vindo atrás. Então, vamos ter também ali na região de Buenos Aires, sul do Uruguai, alguma chuva, e na Cordilheira, nevadas. Falando em neve, não dá para descartar uma chance pequena entre a noite de quinta e madrugada, manhã de sexta, alguma neve aqui na nossa região. Na anomalia, temos o quê? Bem acima do padrão no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Paraguai. Por quê? Porque nessa época não é muita chuva, como é uma chuva razoavelmente forte, ela vai ficar bem acima. No restante, fica de normal abaixo. Quando tu pega a projeção ali do dia 20 ao dia 30 de agosto, aí a chuva fica abaixo do normal em toda a região sul. É aquilo que a gente falou, chuva irregular. Primeira parte de agosto acima da média, segunda parte para de novo de chover. E na temperatura, nós vamos ter essa queda absurda da temperatura na partir de quinta. Tanto que de 15 a 24 de agosto, tu vê que grande parte do centro-sul do Brasil fica abaixo da média. E quanto pega de 18 a 23, que é o miolo do período frio, fica com um digio bem significativo, desde o sul do Acre, Rondônia, Bolívia, sul e o oeste do Amazô, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o sudoeste de Goiás, São Paulo, sul e norte da Argentina, com temperaturas aí 5, 10 graus abaixo do padrão. Então, está indicando geadas amplas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, geadas em vários pontos do Mato Grosso do Sul, ali em algumas áreas do oeste e sul de São Paulo, pequeníssima chance no Triângulo Mineiro, no sul de Goiás. Na área do café, geada com dano, por enquanto, é zero. Pode ter geadinha, uma geadinha aqui, uma mancha ali de 2, 3, 4 graus, que não faz diferença. E alguma chuva na área do café ali entre o dia 20 e 22, para depois dar uma boa esfriada. Mas é bom ficar com dois pés atrás, porque ele já chegou a colocar geada na área do café, no sul de Minas, na sexta ou sábado. Então, como ainda faltam 48, 72 horas, é bom ficar com as barbas de molho. Agora, a fruticultura vai sofrer e os cereais de inverno que tiverem em fase reprodutiva também vão sofrer bastante, desde da metade sul do Paraná para baixo. O que tiver sensível à geada poderá sofrer bastante na sexta, sábado, domingo e segunda. Aqui na nossa região, só a título de curiosidade, pode ficar de 6 a 9 abaixo de zero ali no sábado. 6 a 9 abaixo de zero. A princípio, no sul do Brasil, vai ser o frio mais forte do ano. No Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, por aí não. Vai ser talvez o segundo mais forte. Ou seja, vai configurar aquele que você estava trazendo na última semana. Se confirmado, julho foi o mês mais quente e agosto pode ser o mais frio. É. O julho ficou entre os 3, 4 mais quentes em 60, 70 anos. E o agosto, aqui no sul do Brasil, pode ficar entre os 3 ou 4 mais frios. Isso não tem nada a ver com mudanças climáticas, nada a ver com variabilidade do clima. Nós já tivemos isso na década de 50, na década de 60. Eu, se fosse politicamente correto, diria que isso é mudança climática. Mas não é. É variabilidade do clima. E é laninha também, não? Consequência da laninha que ajuda bastante nesse sentido. Por sinal, a laninha fica até o final desse ano, início do ano que vem. E tem novidades ali, mas vocês assistem um vídeo que eu atualizei no sábado. Tá certo. Já tocou o telefone ou dá para poder perguntar? Não, dá para perguntar por enquanto. Está tudo quieto. Então está tudo quieto. Setembro, você falou de julho, fez um balanço. Nós vimos, agosto a gente está vivenciando agora. Agora, setembro, a chuva vai persistir, vai ser uma chuva agrícola em algumas regiões ou não? Ele está seguindo um comportamento parecido com o ano passado. A metade norte do Mato Grosso, norte do Goiás, Tocantins, Mato Piba, norte, noroeste e Minas, a chuva pode vir mais cedo, talvez já em setembro, as primeiras chuvas. E quem sabe, na segunda parte de setembro, até alguma chuva agrícola. O período seco do nordeste vai ser um dos mais curtos desse ano. Logo, logo já vai começar, nas áreas onde está mais seco, já vai começar a vir chuva. No sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Tirando, Mineiro, sul de Minas, área do Café, São Paulo, Mato Grosso do Sul, a chuva ainda é bastante irregular nesse começo, final de inverno, começo de primavera, calendário. Então, nesse sentido, vai atrasar um pouco. E aqui no sul, aquela bagunça. Pisando na lama, pisando na poeira, pisando na brasa e pisando no geno ou geno. Isso aqui, nós vamos conviver com isso aí até o final do ano. Brincada. Mais alguma consideração? Alguém mandou uma pergunta para você, que você queira fazer alguma consideração nesse momento? O que disse, onde é que está aqui, que geada em sul de Minas é só em junho e julho. Não, concentra em junho e julho. Geada no sul de Minas até em setembro pode ter. Não vou dizer que vai ter esse ano. Mas até setembro, muito eventualmente, pode ter geada no café. Coisa rara. Um ou dois eventos a cada 50 anos. Torcer para que não seja nesse. Tá certo. Ronaldo Coutinho, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Informações, atualização no YouTube do Ronaldo Coutinho, no Clima Terra, também no Tempo e Dinheiro. E, como sempre, ele pede aí. É, não, o dinheiro está positivo. O João já pode pagar a conta d'água, que ele vai receber mais um pouquinho d'água. Tem 450 assistindo e 480 lá. Gostei. Agora pode fazer isso no meu canal também. É isso aí. Vamos lá. Vamos forçar também. Aliás, vamos convidar o pessoal a curtir, comentar e compartilhar as informações do Ronaldo Coutinho no Clima Terra ou no site oficial dele também no YouTube. Um abraço, Ronaldo. Até amanhã. Agora é hora da fome. Então é salivar aqui. Não acredito. Abraço. Até amanhã.